O homem que foi alvo aí, né, Tomás, de uma execução muito esquisita, né? Corpo queimado, você vai contar sobre isso. Boa tarde. Henrico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Henrico, esse caso aconteceu na noite de ontem, quase ali por volta de 11h40, meia-noite, a polícia foi chamada para poder atender esse homicídio que aconteceu na rua, na Avenida José Alves, no bairro Cidade Nova, lá em Alpercata. O Edmar Nureno, de freitas de 40 anos, foi encontrado no fundo da casa, Henrico, já caído e sem vida. As vestes, as roupas dele, camisa, bermuda, estavam ainda pegando fogo, porque depois de levar seis tiros na face, ele teve o corpo incendiado. Então, uma execução brutal que aconteceu ontem à noite, a polícia militar fez algumas rondas na região, ali para poder colher também informações, descobriu que pessoas ouviram o veículo saindo em alta velocidade, tomando rumo ignorado. Outras já disseram que essas pessoas que talvez participaram desse homicídio, fugiram pela BR-116 e ainda não foram localizadas. A polícia militar pede a ajuda da comunidade através do 181, que é o Disque Denúncia, onde eles possam passar informações sigilosas, porque não precisa se identificar. Então, o corpo de Edmar foi liberado depois da perícia para o IML de governador Valadares, que também constatou as seis perfurações com arma de fogo por tiros, portanto, na face do Edmar. E a polícia descobriu também, Nico, que ele devia a algumas pessoas da cidade, e essa dívida seria dívida de drogas. E a gente sempre fala em todos os telejornais e sempre acaba nisso aí, Nico. É, que coisa, né? Está me chamando a atenção essa questão aí, né? Primeiro de uma execução dos tiros serem todos na face, né? Depois a questão do fogo, né? É, como se fosse alguma coisa de estilo aqueles tribunais, né? Que a gente ouve falar nas grandes capitais, né? É, que o povo da justiça não gosta nem que chamem de tribunal, não. É, não gosta que chamem de poder paralelo, não. Acho que não pode falar isso, não. Eu não sei o que é, mas é o crime. Obrigado, Roberto Almas. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanço Geral. Tchau.